Fala pessoal, aqui é o Goku Vídeos e trago mais um vídeo aqui no canal Superoficial Capítulo 3 e hoje trago novidades Kipsu daqui é um texto que é um cara que tem vazamentos oficiais Que tipo, ele vazou umas fotos lá e as fotos foram vazadas uns dias atrás Então os vazamentos do cara é superficial Aqui é o texto em inglês, aí o traduzir ficou assim Embora não possamos revelar nada específico Que possamos estragar a surpresa da história dos jogadores Encontraram personagens que são favoritos dos fãs E novas adições sobre os novos personagens E que algumas pessoas vão rir Algumas pessoas vão gritar, algumas pessoas vão chorar Parece que o Goku Vague pode aparecer Tipo aí lá vem uma teoria que O Goku Vague vai voltar sim ou não Na minha opinião vai sim, porque ele é o ícone da série E se é o ícone da série, o jogo fica flopado Fica bucha Tipo, eu sinto interessante quando eles disseram isso daqui Vão rir, vão gritar E algumas pessoas vão chorar, tipo chorar de medo Espera o jeito Esse capítulo vai ser, como posso falar Um pouco mais de terror, uma parada meio Como posso falar Resident Evil, The Walk Dead Tipo assim Mas sim, eu acho que eles vão botar coisas engraçadas E gritar, eu acho que vai ser um tipo Pense que a gente tá jogando Também daqui a uns dias ou semanas Aparece o treino do capítulo 3 E tipo, eu vou aqui do nada Aparece o mostro roxo Aí a pessoa começa a gritar É isso daí E eu gostar, ia ficar top Também ele A Mobintetramite Brasil Como ele disse que A data de lançamento quando De perguntando quando vai ser Isso foi dia 7 de novembro Estamos no dia 9 Amanhã é dia 10 Eu acho que tipo Lá por dia 20 ou por fim 31 ou 30 Vamos ter alguma coisa sobre o Populitein Capítulo 3 Mais alguma coisa Que tem que ter mais coisa, né Também umas semanas atrás Foi mostrado isso daí Da mão roxa Que tipo, ela vai ser Que nem a mão verde Mas a mecânica dela Vai ser diferente E tipo, esse cenário aqui, ó Um cenário bem Que eu acho que vai aparecer No meio do jogo Aí tipo, a mão roxa Eu acho que vai ser Que o capulim, sei lá Não posso falar Você vai ter que ir fazer alguma coisa Mas eles falaram Se pode ter duas mãos Aí eu acho que vai ser A amarela e a roxa Roxa já tá confirmada Amarela não sabemos Mas eu chuto demais Que a amarela Se não for amarela Deve ser Deixa eu pensar Laranja ou outra cor Que a vermelha Não tá mais com a gente O Longlegs pegou de nós E tipo Parece que ela tipo Vai servir pra Pular, eu acho Pra fazer outra coisa Mas vai ser útil Pra alguma coisa Eu acho que vai ser Até melhor do que a mão verde Bem, ela é útil Mas só que tipo Eu acho que a mão roxa Vai ser muito mais bem útil Se gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreve Que só fiz um vídeo rápido Pra avisar essas notícias aí E espero que Nos vemos de novo Quando postar alguma coisa interessante Eu volto Falou Tchau Tchau Tchau